Na cruz que levo no peito, de pé como quem vigia, Recolhe o sangue de Cristo, a doce Virgem Maria, Assim ao lado do Filho, fazendo parte da cruz, Parece crucificada, parece mais com Jesus, Que fazes na cruz, Maria, que cravo nela te prende, Será o de Nazaré, que ao Calvário se estende, Deus, sim, foi cravo no Egito, foi em Canaia, em Belém, Ele te fez, mãe das dores, ser mãe em Jerusalém, Já tanta cruz encontrei, todas com tanta verdade, Mas toda verdade achei, na minha cruz da unidade, Já tanta cruz encontrei, todas com tanta verdade, Mas toda verdade achei, na minha cruz da unidade, Auxiliar, companheira, ao plano de Deus convém, Oh, vem, me lava no sangue, e foi teu sangue também, Na cruz também padeceste, a dor que nos fez nascer, Que seja mãe, meu amor, meu jeito de agradecer, És filha, mãe e esposa, do Deus, da história e da vida, És minha mãe e rainha, oh, redentora remida, Oh, mãe, assim presa a cruz, me ensinas a liberdade, Feliz, feliz, me prendo a teu lado, na nossa cruz da unidade, Já tanta cruz encontrei, todas com tanta verdade, Mas toda verdade achei, na minha cruz da unidade, Já tanta cruz encontrei, todas com tanta verdade, Mas toda verdade achei, na minha cruz da unidade, Mas toda verdade achei, na minha cruz,